No filme obrigatório dessa semana falaremos sobre uma obra que foi meticulosamente desenvolvida. Bastardos em Glórios é uma obra de arte. Não à toa, seu roteiro levou mais de 10 anos para ser concluído, por um dos maiores roteiristas que Hollywood já viu, Quentin Tarantino. Essa pérola do cinema é um presente para os fãs da sétima arte. Uma fábula, um universo paralelo com um desfecho para a Segunda Guerra Mundial que seria inimaginável não fosse o roteirista genial em questão. Dando origem ao que, para este que vos fala, é o melhor filme do diretor. Você precisa ver isso. Após muitos anos de bastidores e entrevistas, onde Tarantino dizia constantemente que estava trabalhando em um roteiro sobre a Segunda Guerra Mundial, em 2009 surge sua visão singular e super original de um fato histórico e que todos conhecem o desfecho, mas que aqui é bem mais interessante do que a realidade. Bastardos em Glórios tem tudo o que um filme excepcional tem que ter. Elenco de peso, personagens bem desenvolvidos, diálogos marcantes, fotografia elegante e roteiro impecável. O filme se passa em cinco períodos distintos da Segunda Guerra e logo na primeira cena já fica nítido para o telespectador que o que ele está assistindo aqui é algo diferente, realmente fora da curva. Numa França ocupada pelos nazistas em 1941, Messiela Paddy e sua singela família recebem a visita do general Hans Landa, cujo intuito é facilmente presumido pelo apelido que ele recebeu dos franceses, o farejador de judeus. Landa se convida a entrar na residência de Slapaddy e interrogar o patriarca da família suspeitando que o francês estava escondendo judeus em sua casa. Essa é uma das cênicas mais icônicas não só de Tarantino, mas do cinema. A mistura de educação, cordialidade e tensão que Hans Landa impõe só seria possível com a direção perspicaz e o roteiro bem elaborado de Tarantino e da magnífica atuação de Christoph Watts. Fato curioso é que Tarantino chegou a cotar Leonardo DiCaprio para o papel do general, mas a fluência de Watson, quatro idiomas, todos utilizados pelo personagem na trama, garantiram o papel do ator austríaco, que inclusive estava na época desmotivado com a sua carreira por não conseguir papéis marcantes de grande expressão. Não à toa, o ator recebeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante com o papel eternizando o personagem que veio a se tornar um dos maiores vilões da ficção. Além do Watts, o elenco conta com Diane Kruger, Melanie Lauren, Michael Fassbender, Ellie Root e, entre outros, Brad Pitt. O que Tarantino fez aqui foi recontar a história da Segunda Guerra Mundial de uma forma completamente diferente, dosando perfeitamente história, violência e humor. O filme é praticamente inteiro formado por cenas épicas e é sem dúvida obrigatório para qualquer fã de cinema. Você precisa ver isso. Gostou do vídeo? Deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho. É fã de Tarantino? Qual o melhor filme dele para você? Deixa aí nos comentários que a gente quer muito saber. Muito obrigado e até a próxima. GULAMI.